Depois de anos trabalhando juntos, lá vou eu entrevistar o meu colega jornalista polêmico, irônico, inteligente e engraçado, Paulo Henrique Amorim. Teará, o famoso Paulo Henrique Amorim. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigada. A casa é sua. Obrigada. Sua casa, minha casa é sua casa. Dono de um arsenal de boas histórias, PH divide com a gente suas recordações direto do fundo do baú. Oi, gente. Começando agora mais um fundo do baú, meu entrevistado é o Paulo Henrique Amorim, jornalista. Fomos colegas na TV Record. Aliás, você é quem me levou para a TV Record na Band antes, é verdade. E você depois, você e a Janine Borba me levaram para a TV Record para fazer o Tudo a Ver. Que foi um programa maravilhoso, né, Paulo? Maravilhoso. Muito bom. Essa época eu fui a Brasília, fui a correspondente Brasília. Eu lembro até hoje que eu cheguei lá, o Paulo falou, Ah, então, não sei o quê. Ah, você é de Brasília? Eu falei, ah, sou de Brasília. Ele falou, você é de Brasília? Nós estamos precisando de correspondente lá. Você quer ir para Brasília? E eu já morando há, sei lá, quantos anos eu já morava em São Paulo. Eu falei, Paulo, eu parei no dia, vou pensar e vou te responder. No dia seguinte eu falei, por que não? Vamos. E foi uma experiência de vida e profissional riquíssima. Eu falo que Brasília é onde é jornalismo de verdade, né? Ali o bicho pega. É fonte, é furo de reportagem. Ali a briga é ferrenha. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar que na terça-feira a gente já gravou a primeira parte desse programa com muitas curiosidades da história do Paulo Henrique. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vai lá conferir. Aliás, está aí em cima para você clicar e depois conferir, ok? Não esquece de curtir esse vídeo e também não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, olha o nível dos meus convidados. Essa coisa aqui não está para brincadeira, ok? A profissa. Mas vamos lá, começando pelo fundo do baú. Você já tinha me dito na entrevista anterior que não é uma pessoa de guardar muita coisa, muitos objetos. Não tenho muita esquinquilharia. Isso. E que o que você tem está aí exposto na tua casa, na tua estante, no teu quarto. Quer dizer, está... São coisas que eu gosto e que eu fico olhando, gosto de ver, mexo, pega. Bacana. Então vamos começar. Vamos embora. Sem perda de tempo. Vê aqui que objetos você selecionou para agora. O que eu queria mostrar em primeiro lugar, O primeiro livro do meu neto, Francisco Amorim Quinn. Ah! Francisco Amorim Quinn escreveu As Aventuras do Filhote de Morcego. Seu primeiro neto. Neto mais velho. Seu neto mais velho. Filho da Maria, a única filha do Paulo. Filho da Maria, Maricota. Que ele já explicou lá antes, eu estou dando uma dica aqui para você. Que ele dedicou a todas as avós e bisavós. A todas as bisas. Está aqui a letra dele. E aqui... A dedicatória para... Do Tito, porque o apelido dele é Tito, não sei por que que... Francisco foi dar em Tito, mas... Para o meu vô querido, o vovô Paulo. Abraço. Abraço. Quantos anos ele tinha aí, pela alegria? Ele, nessa altura, ele tinha oito anos. Oito anos de idade. Então, ele... A história O Filhote... É uma história muito complexa. Lançou em livraria, tudo. Nossa, que horrível, hein, Paulo Henrique? É, aí a minha filha... Minha filha mandou imprimir direitinho. As ilustrações são da avó dele. O Filhote gostava de uma cadeira da casa da vovó, mas ele era muito gordo. E a cadeira virava com ele. E o Baby latia. O Baby é o cachorro. E por aí vai a história. Essa história, que foi... Ele gostava de montar Lego. Um dia ele estava montando um Lego bem difícil, quando a Bebel, a irmãozinha dele, apareceu e fez pipi bem em cima do homem de ferro do Lego. Será que ele enferrou os... E que bacana que é escrito à mão, né? É, mano escrito. Mantiveram isso. Ele, o Francisco, meu neto, ele é o gênio do Lego. Ele, ele... Olha que coisa linda, as nuvens. Olha que barato. Olha que vô babão. Ele é o gênio do Lego. Ele monta Legos assim, de 4 milhões e 800 mil peças em 3 dias. E você gosta, curte, brinca de vez em quando com ele com isso? Não, eu compro Legos para ele. Ah, tá. A mãe não deixa. Mas é muito caro. Vamos lá, vamos lá. A gente vai para as lojas aí, escolhe o Lego. Escolhe o Lego. Porque eu, como avô, eu gosto muito de estragar os meus netos. Você ficou... Como? Quando você viu seu neto publicando um livro? Eu fiquei fascinado, fascinado. Você acha que ele segue a carreira também do avô? Ah, não sei. Porque ele é muito bom em matemática. Ele está estudando, estudando, já está agora com 10 anos, ele já está fazendo, desenhando joguinhos no computador. Ele está estudando programação em computador. Ele é muito bom aluno em matemática. Até porque, né, Paulo, pensando aqui, justamente, você vê essa coisa da internet hoje, o que vai ser dos jornalistas, né? Como será o jornalismo? Jornalista, acho que sempre vai existir. Mas o que será o jornalismo daqui para frente? Olha, isso aí é uma discussão que, na minha opinião, ela acaba se resumindo ao seguinte. A atividade de repórter sempre será necessária. Não é? Sim. O peruvai de caminha, os evangelistas, tem sempre que ter o repórter. É. Mas hoje em dia muita gente é repórter, né? Não, mas aí... Então, aí é uma questão de credibilidade, de você confiar. Hoje é uma praga, tem muita apresentadora, né? Qual é a sua profissão? Eu sou apresentadora. Apresenta o quê, minha filha? Não, não, eu sou apresentadora. É... Não, mas não só isso, eu estou falando hoje em dia, quer dizer, a comunidade participa de um Twitter, por exemplo. Ah, não, isso sim. Qualquer um que está em qualquer lugar reporta o que está vendo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a atividade de jornalista é a atividade do repórter. Sim. Ser jornalista é ser repórter. Ou seja, eu chegar ali, pegar aquele fato, embrulhar, dar uma forma para ele e entregar para o espectador, para o leitor. Isso é que é o jornalista. Isso aí sempre vai ser necessário. Agora, isso vai ser entregue no jornal, na revista, no rádio, na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, não importa. E também, com que profundidade... Não, aí também vai ter isso e sempre haverá o mau jornalista e o bom jornalista. E com o tempo, o espectador, o leitor, vai saber distinguir a área de bugalho. Não adianta você chegar lá e ficar reportando tudo o que você vê se você só reportar a bobagem, né? Claro, claro. Estar tirando fotografia de si próprio, né? Essas coisas que hoje esses mecanismos ajudam muito a um exercício de autocontemplação e narcisismo, né? Você está nas redes sociais. Para a televisão, para o que a televisão contribui muito. Claro. Aliás, acho que foi, talvez, a primeira a levantar esse tipo de erro, né? Os jornalistas se acham, antes de mais nada, celebridades. Verdade. Isso mudou, né? Vamos em frente? Bom, essa aqui é uma fotografia muito importante para mim. Eu guardo atrás da mesa onde eu trabalho. que é a fotografia de um excelente repórter chamado Deolindo Amorim, meu pai. Deolindo? Deolindo. Aí tem uma história muito... E ele está trabalhando, é isso? Ele está trabalhando. Ele está com um jornal ou com um bloquinho na mão? Ele está com um bloquinho na mão. Um bloquinho na mão. Veja que ele está de terno, gravata, chapéu e um lencinho. Que época? Ah, isso aí é anos 40, no século passado. E com um lencinho, ele está fazendo uma reportagem em Campo Grande, no Rio de Janeiro, com os produtores de laranja, anotando. E eu guardo isso, porque é a única foto que eu tenho do meu pai como jornalista. Ele foi brevemente repórter. Como escrevia maravilhosamente bem, rapidamente foi chamado para ser articulista e editorialista. Ele era editorialista, sobretudo. E articulista. E brevemente repórter. Agora, o que é impressionante aqui é você ver a elegância e o respeito que o jornalista tinha por si próprio. Sim, pela profissão. Pela profissão. Porque quando você se veste de terno, gravata, chapéu, na época se usava sapéu, sapatos, não é tênis, sapato. Então, você, não é que você está querendo se impor ou se exibir como uma pessoa elegante. Você está dizendo para o entrevistado, você está dizendo para o público, se você estiver fazendo televisão, olha como eu respeito o meu trabalho. Olha como eu faço isso com seriedade. Hoje eu vejo, por exemplo, esses correspondentes da Globo no exterior, vestidos com esse cabelinho gel, sem gravata. Tem um que fica lá na Europa que mexe com as mãos. Ele devia estar na dramatologia. As mãos dele parecem nada sincronizado, entendeu? Isso te incomoda porque chama muito a desviar a atenção, na verdade. Claro, ele está chamando a atenção para ele. Não interessa o que ele está falando. Será que isso volta, Paulo? Hoje, nesse mundo de egos, não sei se isso volta, viu? Aquela coisa da descrição, antigamente, que era obrigatória na televisão, num telejornal. Esses garotos aí, sem gravata. O mais velho deve ter 23 anos. Falando sobre a crise dos refugiados na Europa. Por que eu vou acreditar nele? Aí eu vou para a BBC, tem um senhor de 89 anos, vestido de terno azul marinho. Quem já cobriu guerra ali, desgraça colar. Quem já cobriu a Segunda Guerra Mundial. O espectador inglês já confia nele, desde o tempo do Winston Churchill. Então, se ele diz que A é A, o cara diz, não, A é A. Se esse menininho lá, sem gravata, diz que A é A, eu digo, não, meu filho, eu acho que A é Z. E aí? É. E aí? E você falou desse detalhe do lencinho? Deixa eu ver aqui a foto do seu pai. Ele era parecido com você? Você era parecido com ele? Não, eu sou mais parecido da minha mãe. Puxou mais a sua mãe. A Morim é o quê? É baiano. Baiano? De origem, de origem, de origem galega. Ah, tá. Espanhola. Espanhola. Que venceu para o porto e do porto vieram para cá, para o Brasil. Pararam em Salvador? No meu caso, sim. Mas os Amorim se espalharam pelo país. Tá. Mas ele nasceu em Bahia? Ele nasceu numa cidade chamada Baixa Grande, no interior da Bahia, que segundo ele não era nenhuma coisa nem outra, não era baixa porque ficava no alto e não era grande porque era pequena, era pequena. E o detalhe do lencinho que você falou, que você frisou ali, claro que eu te conheço no trabalho, você, nessa matéria de elegância, a gente realmente percebe que de fato você se preocupa com isso no seu trabalho. Como sinal de respeito ao espectador. Sim, como você estava falando, agora a gente entende o porquê disso e sempre com o lencinho. Sim. Que você faz questão de combinar com a gravata e não é combinar que seja a mesma cor. Não. Parecido. Exatamente, né? É diferente um do outro e você faz questão de fazer essa combinação e tal. Veio daí essa coisa de ver seu pai? Provavelmente, provavelmente é. E você tem até uma técnica, eu lembro que uma vez você ensinou, né? Pena que não tem um lenço aqui, mas pega o lenço quadrado. Ah, ele tem. Só não tá? Vai lá, vai lá, mostra a técnica pra ser elegante, tá bom, gente? Você vai ter que abrir seu bolso. Assim. Olha lá. Assim. Aqui. E põe aqui. Tá bom, gente? Não, eu ponho, eu uso porque eu acho elegante. Aí um dia um cara chegou pra mim e disse assim, ah, por que que você usa isso? Eu digo, uso isso porque eu sei usar e você não sabe. Por que você não usa, né? É. Talvez. Ele veio pra cima de mim com as quatro patas, mereceu, né? Você gosta de... Eu não gosto de levar desaforo pra casa. Não, sim. Mas eu tô falando agora de moda. Você se preocupa com isso? Claro. Preocupa eu sei que não, mas não. Me preocupo. Sim? A gente me preocupa, eu sei. O que que você gosta de comprar pra você? O que que você tem que você gosta de... Eu gosto de me vestir, eu gosto de me vestir de forma elegante, de forma atual. E hoje eu sou muito vigiado pela minha mulher, que controla muito a minha elegância. Não gosta que eu me vista de forma de... Ela compra coisa pra você também ou não? Não, não. Você compra. Não. Mas ela tá do lado palpitando. Ela palpita, ela palpita. Como toda mulher, né? É, mas eu também não sou muito de comprar roupa, não. Tá. Eu tenho... Eu não sou compreiro. Aham. Eu não sou compreiro. Aham. Eu tenho lá, lembrando, todo homem tem que ter um blazer azul marinho, tem que ter uma calça cinza, tem que ter muita roupa, muita calça de gabardine. Aham. E o resto é cinza, azul marinho. Ah, papá, papá, papá. Aqui no fundo do baú tem a minha última, a última recordação. Que é isso aqui que eu faço questão de demonstrar aqui, assim. Coitado do chapéu. É um Panamá maravilhoso que eu tenho. Panamá autentíssimo. Que eu uso pra todo lugar que eu vou, quando é verão, eu vou pra praia. E eu faço questão de levar e uso pra me lembrar do Rio de Janeiro e pra homenagear o grande maestro Antônio Carlos, brasileiro Jobim. Sim, que adorava um chapéu. Que usava um chapéu parecido com esse. Mas escuta, e por quê? Pra demonstrar que isso aqui é um Panamá autêntico. Tá. Que é maleável. Você sabe que o Panamá, é. Você sabe que o Panamá não é produzido no Panamá. O Panamá é produzido no Equador. E se chama Panamá porque o presidente americano Theodore Roosevelt usou ele no Panamá. E aí ficou com fama de Panamá. E virou moda mundial referência. No Caribe você compra isso como se fosse. E esse aqui eu comprei nos Estados Unidos. Quantos anos tem esse chapéu? Ah, esse chapéu tem 20 anos. Mas então é uma recordação que você usa ainda, na verdade. Eu uso, mas tá aqui pendurado na minha mesa de trabalho, ao lado. Pra eu não esquecer quando faz som. E eu uso e às vezes eu quando tô em situações assim embaraçosas, Por exemplo, esperando pra arrumar uma mesa no restaurante, no Rio de Janeiro. Ou numa praia, ou num lugar de veraneio aqui no Brasil, na Bahia. Eu digo, não, não, mas eu tenho prioridade porque eu herdei o chapéu do Antônio Carlos Jobim. Ele me deu de presença. Olá, gente. Quem acreditou e os próximos aí, fiquem atentos. Não é verdade. Eu sou herdeiro do Jobim. Ele me deu. Eu tenho direito de fazer. E aí você ganhava a sua mesa. E eu, como eu olhando, o Métri lá, me olha a menina lá, como é que chama, que recebe... A Hostess. A Hostess. Mas eu tenho uma história muito boa com o Jobim. Eu morei no Leblon, no Rio de Janeiro. Maravilha. Que época? Na época maravilhosa, né? Não, quando eu estava no... Será o quê? 70? Não, já nos anos 80. E o Jobim morava ali perto. E no domingo de manhã, lá por volta da hora do almoço, a gente descia pra ir a uma banca de jornal, naquela época era negócio da banca de jornal. Era. Pra comprar jornal e ficar falando mal dos outros. E todo domingo de manhã, a gente se encontrava ali na banca, em frente a uma farmácia que existia, chamada farmácia Piauí. E tinha um botiquinho infecto ao lado da farmácia. E a gente ficava ali tomando cerveja, comendo tremoços, pedacinho de linguiça, comentando as notícias do dia e o Tom vestido de chapéu. Aí eu fui morar em Nova York e tal, blá, blá, blá. Aí um dia o chefe da Missão do Brasil na ONU, o embaixador Sardenberg, me liga e diz assim, o Paulo Henrique é o seguinte, você foi agraciado, mereceu do presidente Itamar Franco, a ordem, a ordem, a mais importante ordem do Itamaraty. Barão do Rio Branco. É, Rio Branco. A ordem do Rio Branco. Não é na categoria mais alta, porque são três categorias, é na categoria intermediária. E eu gostaria que você viesse receber e gostaria de saber o seguinte, você topa receber com o Tom? Eu digo, mas é claro. Não, porque é o seguinte, o Tom recebeu também, e o Tom disse que não ia receber, que era uma bobagem. Não estava nem aí para a honraria. Barão do Rio Branco. Aí ele falou, não, mas o Tom, eu preciso que você venha receber, é uma coisa que o presidente da República conferiu a você. Não, faz o seguinte, quando tiver aí uma pessoa que tenha ganhado também esse troço aqui, eu acho legal, eu vou, eu vou. Então, eu disse para ele que você também poderia receber e ele disse, não, o Paulo Henrique eu topo, o Paulo Henrique é legal, o Paulo Henrique eu vou, aí eu vou. Aí fomos lá na solenidade. A solenidade é o seguinte, é uma bobageada, você fica assim em pé, no meio da sala, o funcionário do Itamaraty... O oficial, talvez, ali. O secretário, o embaixador, os agraciados e suas respectivas mulheres, e o funcionário do Itamaraty lê o decreto em que você fica tomando conhecimento da sua condecoração, e acabou a solenidade, porque ninguém pode falar, porque aquela é uma solenidade do presidente da República. E como o presidente da República não está, ninguém pode abrir o bico. Tudo bem. Nem agradecimento? Nada, não pode abrir o bico. Paulo, adorei. É isso. Seu chapéu, posso ver? Claro. Olha aqui, que bacana, realmente uma delícia. Pode usar. Ah, posso usar? Por favor. Deixa eu ver, assim a etiqueta. Isso. Ah, eu vou ficar bem, será? Muito bem. Será? Ele é pequeno para a minha cabeça. É, não, é muito bem. Acho que eu tenho um cabeção. Ótimo, perfeito. Muito bom. Paulo Henrique. Agora me devolve. Muito obrigada a sua recordação. Paulo, muito obrigada. Foi uma alegria. Foi uma alegria para nós todos, eu tenho certeza. Muito obrigado. Conhecer mais da sua história. Isso. Ele é uma pessoa muito especial, é um excelente jornalista, e eu digo isso de uma opinião própria, porque eu conheci esse homem trabalhando de verdade e cobrando um monte de coisa quando eu estava em Brasília e aprendi muito. Me dá meus livros aqui. Muito obrigada. Tudo de bom para você, que venham muitas outras recordações na sua vida. E a gente te espera na semana que vem com o Mais Fundo do Baú. Um beijão e até lá. Paulo Henrique, nós temos a tradição aqui nesse programa de tirar uma foto com essa Polaroid aqui, para eternizar este momento. Então, vamos lá. E eu entrego isso aqui de presente para os meus entrevistados. Porque eu espero que vocês guardem como mais uma recordação, espero que tenha sido um bom momento para você, para mim, é uma recordação. Foi uma alegria. Guardar para sempre. Eu tenho uma prima que ela fala que eu guardo tanta coisa que ela vai me indicar para aquele programa, acumuladores, sabe? Que o povo junta tudo. O meu caso não é extremo assim, mas enfim, isso aqui é quase um exemplo de gente que é acumuladora.